O que é o Senhor? O meu coração, minha vida transformou, minha fé se renovou, diferente agora sei que sou. Meus problemas esqueci quando eu entrei aqui, e senti sua presença no meu coração. Minha vida transformou, minha fé se renovou, diferente agora sei que sou. Glória ao Senhor! Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, e sentimos tua presença aqui. E eu sou adorador, instrumento de louvor, certo teu, grande vencedor. Meus problemas esqueci quando eu entrei aqui, e senti sua presença no meu coração. Minha vida transformou, minha fé se renovou Diferente agora sei que sou Meus problemas esqueci quando eu entrei aqui E senti sua presença no meu coração Minha vida transformou, minha fé se renovou Diferente agora sei que sou Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor E sentimos sua presença aqui E eu sou adorador, instrumento de louvor Servo teu, grande vencedor Aleluia! Adoro o Senhor com alegria e amado Pessoal, eu quero ver a empolgação Amigos, velhos, outros saiam Pessoal, te amo, fã! Vamos pegar o Senhor, eu venha! Jesus é nosso rei! Jesus é nosso rei! Isso é uma coisa inédita Isso é uma coisa inédita De alguma forma, a cidade toda para para a chegada do ônibus Há engarrafamentos As pessoas saem nas ruas Não, vamos agora, na sua imaginação As pessoas saem na rua, comemoram, tiram os bonés para a cenária O cachorro também, cachorro também puro Não, vamos agora, na sua imaginação Não, vamos agora, na sua imaginação O cachorro também puro Não, vamos agora, na sua imaginação Aleluia! O Senhor vai estar aqui! Aplavou o Senhor! Aplavou o Senhor! Salmo忍 Olhe ativo de Simonesa Uga, uga! O que você tem? Olhe ativo de Simonesa Uga, uga! UJust Tem um vitinho alto, que ela é astalí óal, um vitinho alto e que ela o herde Pá! Fala ali! Fala! 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 Simonedes! Não saiu de Simonedes! É depois de Viasa! Não! Eu adorei! A responsável é por isso! A chegada de Simonedes aqui, nosso momento! Aplacando hein! Eu já estou contigo! Eu registrei as chegadas! Está tudo filmado! O pessoal também! Ô Benjamin, para que nós temos jornalismo lá se mesmo? Deixa eu te falar! Cuidado! Cuidado! Ai meu Deus! Seja bem-vindo a Simoneza, meu menino. Nossa, que bom que você veio. Hoje eu não beijei, deixe bem-vindo. Simoneza, como é o nome da sorveteria? Você que sabe. Não sei. Você que sabe. Não sei, não. Como é o nome da sorveteria? O nome da sorveteria é você que sabe. Quem sabe? Eu sei. Eu sei que o nome da sorveteria é você que sabe. Como é o nome da sorveteria, Pablo? Eu não sei não. É uma pergunta jornalística. Como é o nome da sorveteria? Você que sabe. Não sei. Também não sei. O nome da sorveteria da cidade? Você que sabe. Não, eu não sei não. O nome da sorveteria da cidade. Você que sabe. Você que sabe não. Você que sabe. O nome da sorveteria da cidade? Esse vídeo vai ser um dos mais vistos no Youtube, o vídeo da nossa chegada de simonéssico Como é que é o nome da soveteria? Cê que sabe Cê que sabe? Eu não sei não Cê que sabe o nome Cê que sabe o nome Como é que é o nome? A entrevista com o motorista A entrevista com o motorista foi o primeiro a chegar em simonéssico Já que estava na frente do ônibus Foi o primeiro a cruzar a linha O que é a sua viagem motorista? Foi boa viagem Foi boa viagem Estrada está boa Estrada está boa Estrada mais ou menos O Dnit precisa fazer algumas modificações Fazer estrada de novo Ok mas é que grande multidão Cê pode ver que as pessoas se aglomeram São muitas, são muitas, são muitas pessoas Aqui apresentando o nosso ônibus leito Três andares de puro conforto E luxo Três andares voltados totalmente Para que as pessoas possam se acomodar E aqui estamos A chegada de simonéssia As pessoas se emocionam Colocam o paviceiro nos olhos Os olhos se enchem de lágrimas Carol, Carol, Carol Carol Sua primeira vez em simonéssia? Sua primeira vez em simonéssia? Sua primeira vez em simonéssia? Você está saindo da cidade? Você achou que a viagem foi meio puxada? Maravilhosa Essa metrópole aqui O peso de produção de... Simonéssia? Como é que é o nome da... Eu fiquei sabendo da... Da soveteria? O nome da soveteria? Cê que sabe? 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 Cê que sabe o nome da soveteria da cidade? Tem outras também! Tem outras também! Tem outras também! Encerramos a nossa programação aqui!